J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, eu recebi aqui hoje, dia 10 de abril, às 10 horas e 7 minutos, uma mensagem da Corel, avisando que já está disponível a nova versão do CorelDRAW 2018. Então a mensagem diz assim, upgrade disponível do CorelDRAW Graphics Suite 2018. E a mensagem aqui que ela mandou para o meu e-mail diz, com número de série incluso. Então vamos ver o que diz a mensagem da Corel. Então agora no corpo da mensagem aqui está escrito. Prezado cliente do CorelDRAW, a versão mais recente já está disponível e mal podemos esperar para compartilhar com você. O CorelDRAW Graphics Suite 2018 é o nosso produto mais inovador já disponibilizado até hoje. O melhor de tudo, o CorelDRAW Graphics Suite 2018 já está disponível para download imediato, sem custo adicional. Basta seguir estas etapas. Primeiro, faça o download do CorelDRAW Graphics Suite 2018. 2. Instale e inicie produto. 3. Clique em comprar agora na tela de boas-vindas. Vamos ver o que diz o 4. O 4 diz, digite o número de série e clique em desbloquear. E aqui embaixo ela já enviou o número de série, está vendo? Número de série. Eu vou ocultar o número de série aqui porque eu estou online, né? Muita gente aí vai copiar meu número de série, vai tanto bloquear o meu CorelDRAW e o de vocês também não vão funcionar. Então, essa mensagem aqui é relativa aos clientes da Corel, que já tem o CorelDRAW instalado em seu computador e tem o CorelDRAW original. Então, quem tem o CorelDRAW original aí, provavelmente está recebendo essa mensagem de upgrade para atualizar para a versão mais recente do CorelDRAW, que é o CorelDRAW 2018. No corpo dessa mensagem aqui, vem o link para download e vem também o número de série para você estar ativando o seu CorelDRAW original, tá? Mas, para quem não receber essa mensagem aqui, pode baixar o Corel diretamente do site da Corel, tá? O que pode estar baixando diretamente lá do site da Corel. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como baixar direto do site da Corel também. Mas, primeiramente, eu vou baixar o meu CorelDRAW aqui, que já mandaram o link para eu baixar a minha versão. Vamos ver aí como é que as pessoas aí que já têm o CorelDRAW poderão estar fazendo... Para as pessoas que já têm o CorelDRAW original, pode estar fazendo para estar atualizando para a versão 2018, que é a versão mais recente, sem qualquer custo adicional. Quer dizer que você não vai pagar nada a mais por isso, né? Desde que você tenha a assinatura do Corel, eu creio que seja isso. Então, vamos aqui abrir... Aqui vai baixar esse assistente aqui do CorelDRAW, né? Você vai clicar sobre ele com o botão direito, vai executar como administrador e, então, vai poder estar baixando aí o seu Corel. Vamos clicar aqui em sim para que ele comece a fazer aqui a instalação. Então, aqui eu vou em concordo com os termos ou aceitar. Pronto. E aqui o Corel já vai começar a baixar. Enquanto ele baixa, vamos voltar aqui na internet e vamos ver como nós poderemos, então, estar fazendo para baixar o CorelDRAW diretamente do site da Corel. Primeiramente, você vai digitar aqui, ó, www.corel.com.br. E isso vai levar você diretamente para o site oficial da Corel no Brasil, tá? Então, quando você entrar, já vai dar de cara aqui com a página do CorelDRAW aqui. Muito bem. Então, aqui você, de cara, você já vai ver aqui um anúncio gigantesco aqui na página da Corel, aqui do CorelDRAW 2018, né? E você vai ter aqui a opção aqui, deixa eu ver aqui, ó, para a gente baixar ele aqui, tem aqui, saiba mais, vamos aqui, saiba mais. Vamos procurar o link para baixar a versão de avaliação aqui do CorelDRAW, né? Então, tem aqui, ó, aqui tem a opção de compra, para quem nunca teve o CorelDRAW na vida, é R$2.399, mas tem a atualização aqui, para quem tem o CorelDRAW é R$899, mas para quem já comprou o CorelDRAW, tem a opção de fazer a assinatura também, né? Você pode fazer a assinatura aqui por R$899 mensal, é por ano, tá? Mas tem um link que eu vou passar para vocês, você pode fazer a assinatura R$80 por mês, tá? Você paga R$80 por mês, pode fazer a assinatura mensal, mas tem uma coisa muito interessante, que eu vou mostrar para vocês depois, no próximo vídeo, que tem uma forma de você comprar o CorelDRAW muito mais barato, mas muito mais barato mesmo, bem abaixo desse preço aqui, que ele vai sair com 85% de desconto, já tem um vídeo disponível no canal para isso, mas vamos aqui em download da versão de avaliação aqui, ó, download da versão de avaliação, ok? E aqui você vai clicar em salvar, para baixar então a sua versão de avaliação aqui do CorelDRAW. Ele está dando as instruções, vou clicar aqui em abrir aqui, mostrar na pasta, ok? Pronto. Então aqui, pessoal, esse link que está aparecendo aqui é o mesmo daquele que eu já baixei através do meu e-mail, né? É a mesma coisa, para instalar, é a mesma carga com o botão direito, vai aqui em executar como administrador, e vai dejeitar assim, só que aqui nós já deixamos ele instalando, né? Ele já está instalando aqui, então eu mostrei para você as duas formas de estar baixando o CorelDRAW, e ele já está em 80% aqui da sua instalação aqui. Então eu mostrei como baixar através do e-mail, para quem recebeu o e-mail da Corel, provavelmente quem tem o CorelDRAW instalado também, irá receber uma mensagem e através do seu próprio CorelDRAW, né? Que está aberto aí. Muito bem, após concluir da instalação, irá aparecer essa janela, vai pedir para você criar uma conta de e-mail, se você já tem a conta, é só entrar com a sua conta existente, se não tem, você cria. Então eu vou colocar aqui, já tem uma conta, vou colocar aqui meu e-mail aqui, vou clicar em continuar. Pronto, aí ele vai dizer aqui que a instalação está concluída, vai apresentar aqui os aplicativos que vêm junto, que vai do CorelDRAW, que na verdade o Corel é um pacote, né? Todos nós já sabemos que o Corel é um pacote, e vamos clicar aqui em concluir. Pronto, nosso CorelDRAW já está instalado e seus ícones estão aqui na área de trabalho. Após ele concluir a instalação, ele abre essa página, ele abre uma página da internet aqui para você, fazendo a apresentação aqui e fala obrigado por instalar o CorelDRAW 2018. Ele vai fazer aqui uma apresentação dos principais recursos que você poderá estar dando uma olhada para ver o que tem de novo. Nós iremos fazer uma videoaula aqui, depois aqui, mostrando os novos recursos do CorelDRAW, e em seguida faremos o CorelDRAW do, faremos o curso completo do CorelDRAW 2018. Então, se você quer fazer o curso do CorelDRAW 2018, já instala o CorelDRAW no seu computador para estar fazendo o curso aí comigo, tá? Vamos, então, aqui, inicializar o nosso CorelDRAW aqui. Olha só, eu vejo aqui que já mudou radicalmente o modo de inicialização, né? Tem um novo logo aqui, tanto aqui também o ícone dele aqui do logo do CorelDRAW mudou em relação aos demais, ó. Olha o X8, a aparência que é. Olha o X7 como é e olha o 2017 aqui, né? E olha só como veio o ícone aqui do CorelDRAW 2018, né? Muito diferente aqui, né? Então, vamos ver aqui. Bom, ele já instalou para mim aqui, ele instalou aqui, ele está me dando um prazo de 15 dias, né? Ele está com uma versão de avaliação. Então, você tem, então, 15 dias para estar ativando o seu CorelDRAW. Ele está com uma versão de avaliação. Bom, se você ainda não comprou o CorelDRAW, você poderá estar comprando ele fazendo o plano de upgrade. Você vai pagar bem baratinho aí. Eu tenho aí o link para você estar comprando através de um link aí que foi disponibilizado pela própria Corel. Você poderá comprar ele com desconto, taço. Vai sair bem barato, tá? Para você que já tem o CorelDRAW é só atualizar. Já mudou radicalmente aqui a tela de boas-vindas, tá? A grandes mudanças aqui não é mais como era antes. Olha as opções que eu tenho aqui. Nós vamos aqui em novo documento. Eu não vou perder tempo nisso aqui porque nós vamos fazer videoaulas sobre isso. Então, vamos aqui. Aqui está a mesma coisa. Não mudou nada. Coloquei um OK, né? Bom, a área de trabalho aqui eu vejo também que não mudou nada. A aparência aqui, as ferramentas, aparentemente está tudo igual as demais, as versões anteriores, tá? Então, nós não vamos fazer nada aqui. Eu vou apenas fechar o meu CorelDRAW e eu farei o próximo vídeo apresentando as mudanças. Vamos fechar para eu poder estar ativando o Corel. Então, pronto. Aqui abriu nessa caixa de diálogo aqui para mim. Então, aqui está o preço que eu compraria ele, que seria R$2.399,00, mas eu já tenho o produto. Está aqui 15 dias restantes da versão de avaliação. Na verdade, são 16 dias. Ele está considerando 15 dias, mas tudo bem. Eu vou vir aqui em já adquirido, né? Vou na opção já adquirido. Vou clicar aqui porque eu já tenho o CorelDRAW. Bom, aqui eu vou na opção digitar o número de série. Vou clicar aqui, né? E vamos... Aí aqui já tem o número de série. Digite o seu número de série e as credenciais da conta para autenticar o seu produto. Vou digitar o meu número de série aqui. Vou dar um CTRL V. Vou digitar o número de série. Vou digitar aqui. Ele está pedindo aqui meu e-mail. Vou digitar meu e-mail. E vamos clicar aqui em autenticar para autenticar o nosso produto, então. Pronto. CorelDRAW autenticado com sucesso. Ele já vai iniciar, inicializar aqui já, agora autenticado, né? O original, né? Pronto. Perceba que não apareceu mais a mensagem aqui em cima, versão de avaliação, né? Aqui embaixo. Então vamos criar um novo documento. Vamos clicar aqui em OK. E vamos ver se está tudo certo. Então vou vir aqui em ajuda. Vou vir aqui sobre o CorelDRAW. E aqui na opção sobre o CorelDRAW está aqui, versão ativada, né? Do CorelDRAW aqui. Esta cópia está registrada para Jesus Mar Moreira. Aí ele vai mostrar o meu número de série aqui. Então está tudo certo aqui. O meu CorelDRAW está funcionando beleza e ativado o original. Vamos só fechar aqui. E vamos então encerrar o nosso CorelDRAW aqui. E voltaremos então, pessoal, na próxima videoaula aí. A janelinha de... Aquela janelinha não vai aparecer mais com a mensagem de avaliação de 15 dias. Não aparece mais, né? Então o nosso CorelDRAW já está instalado. O CorelDRAW 2018. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí agora. Ative a opção receber notificações. Que é aquele sininho que aparece ao lado do botão inscrever-se. Para você não perder os novos vídeos que irão surgir aqui no canal. Pois nós vamos começar o curso de CorelDRAW 2018 aqui do básico até o avançado. Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau. Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção todas. Clique em salvar. Pronto. Agora você tem acesso a todas as videoaulas.